E mais uma do TR Show Influenciador, pega a cena, bebê. O bravo tem nome, hein? Em parceria com o Link Arts e a galera Mafia de Samba. Tamo junto, família. Opa, tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa ligada? Oi? Claro, tá. Tinha o meu diferença, tava ligado. Tinha a cara, tá ligado, tá ligado, hein? Haha, Rahal. Oi, Kiro. Magudinho, Magudinho, hein? Oi. Tô na hora, tô na hora. Tão o que eu ia, mano? Tô na hora, mano, velho, velho. Tá ligado, tô na hora. Tá ligado? Tá ligado. não esqueça de não passar a smasha do canal não sabe como é que a gente vai enfrentar o poema tem quando eu voltar o armito na viala 42 Essa carreta pende muito Essa carreta pende muito Pende Se você faz a curva ela já começa a virar um pouquinho E aí Aqui a fita é a minha filha, que a reina é a minha filha, a minha filha é a minha filha. Quase que você se explode lá embaixo Desce mais devagar, fila da puta Se quiser ficar separadinho Todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o pó Tá todo mundo doido Ué, esse kitket aqui? Hum? Eu tô com pelo menos kitket aqui Eu não sei o que que é isso aqui não Tá fé? Não sei o que que é isso Chocolate, cara Eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly